Polícia Militar apreende grande quantidade de droga na madrugada de hoje em Rio Claro. Este é um dos destaques desta segunda-feira e vamos mostrar também. Investidores estrangeiros visitam Rio Claro para avaliar mercado de mel. Com esse intercâmbio de negócios, a esperança é driblar a crise e usando uma expressão tipicamente brasileira, jogar a má fase para o escanteio. Pontos escuros se multiplicam pela cidade, mesmo depois de uma semana de trabalho da empresa de manutenção da iluminação pública. No esporte, os gols do Brasil na vitória sobre o Peru. E o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso tem evento no centro de Rio Claro. Olá, na madrugada de hoje teve uma grande apreensão de drogas no bairro Parque Flórida. Mais de 150 pedras de craque foram encontradas já prontas para venda, pedras brutas e ainda pasta base para a fabricação de mais droga. Além disso, R$ 25 mil estavam dentro da residência e a suspeita é que seja dinheiro do tráfico na região. O suspeito de ser o responsável por tudo isso fugiu. A mulher dele foi apresentada no plantão policial, mas acabou apenas sendo ouvida e foi liberada logo em seguida. Um acidente chamou a atenção em plena quermesse da matriz, no bairro, no centro de Rio Claro, no sábado à noite. A motorista de uma Land Rover, avaliada em mais de R$ 250 mil, bateu o carro contra uma árvore. Ela estava com um bebê no veículo, mas ainda bem ninguém se machucou. De acordo com testemunhas, a motorista saía da quermesse quando teria confundido as marchas do veículo. O carro bateu num banco e em duas árvores antes de parar numa terceira. A polícia militar foi chamada e fez o boletim de ocorrência. Agora, uma cena emocionante em Santa Getrudes. Após um acidente com o triciclo na manhã de ontem, no centro, a equipe do SAMU foi chamada para atender o piloto que se machucou na queda. No local, os socorristas se depararam com uma cachorra, chamada Nina, junto ao dono. No atendimento, Robson Maria Pereira foi colocado na maca e a cadela subiu sobre ele. E o médico do SAMU entendeu a situação e liberou o transporte dos dois ao hospital. A vítima fez um raio-x, foi medicada e depois liberada. E a cadela companheira dele aí recebeu água e alimentação. As fotos foram tiradas pelo músico Christopher Mariano e postadas numa rede social. Eita, exemplo real de fidelidade, hein? Aí sim. Olha, não é implicância não, viu? Mas, novamente, a iluminação pública é problema. Existem outros, claro, mas, com tanta violência, nós acabamos de mostrar todo dia aí com droga e outros problemas mais, assaltos, a sensação de segurança só aumenta. E este vídeo foi enviado pelo Donizete, do bairro do Estádio. Ele mostra que é a situação lá naquela região. Ele filmou a Avenida Presidente Kennedy, bem em frente ao Aeroclube. Ali tem uma academia, daquelas ao ar livre. E as pessoas estão fazendo exercícios no escuro, porque as lâmpadas dos postes estão assim. Parte da caminhada também tem que ser sem iluminação. Um local movimentado da cidade praticamente o tempo todo. O trecho em frente ao Aeroclube é o Espaço Saúde, muito utilizado para atividade física por moradores de vários pontos da cidade. Olha, a gente entrou em contato com a Prefeitura falando especificamente deste ponto aqui na Avenida Presidente Kennedy. E a informação é a seguinte, que a solicitação para os reparos da iluminação lá, ela foi incluída na programação para que o local receba os serviços nos próximos dias. Esse aqui, no Espaço Eu Vi do Jornal, é o local para você participar com vídeos feitos por celular, tablets e tudo mais. Flagrantes, reclamações, o espaço de quem nos assiste. Você pode enviar aí a sua solicitação, a sua reclamação, a gente corre atrás. Anote aí o celular do nosso número do WhatsApp, é o 994-64-4958. O e-mail também pode ser usado para esses vídeos, tvclare.com. Participe conosco aqui do nosso telejornal, a gente mostra e corre atrás de uma providência para que possa resolver o problema aí para você. Bom, a gente mostrou essa questão da iluminação pública e outros problemas mais. E a gente vai falar também da iluminação, já que a empresa começou os trabalhos na semana passada. E agora a gente tem que mostrar em que situação, em que pé que está o trabalho dessa empresa contratada só para isso na cidade. Um problema que gera inúmeras reclamações. E não tem região que escapa. Muitas ruas e avenidas no escuro. Ela nem sai de noite. Não? Não, não sai de noite não. Perigoso, né? Porque tem muito bandido, essas coisas, né? Perigoso, né? Se chegar em casa no escuro. Depois de muito impasse, a empresa contratada pela Prefeitura para a manutenção da iluminação pública começou a operar na cidade. E a expectativa é que o cenário seja diferente. Daí dá para sair de casa, porque agora não dá para sair. O trabalho começou por praças públicas com a troca de lâmpadas. 144 já foram substituídas. De acordo com a Secretaria de Obras, o município conta com 100 praças e pelo menos 50% delas apresentam problemas com iluminação. Um exemplo é esta que fica no bairro Bela Vista. E a falta de lâmpadas gerava insegurança para a população. Uma estimativa da Prefeitura aponta que 1.600 pontos da cidade estão com iluminação precária e precisam de manutenção. Por enquanto, os serviços serão realizados nesses locais a partir das reclamações feitas no 156. Mas a Secretaria de Obras pretende implantar um programa para facilitar os trabalhos. A gente vai estar cadastrando todos os pontos da cidade inteira, quais são os tipos de lâmpada. E vão ser marcados todos os postes com uma numeração. Todas essas informações vão ser colocadas num sistema, num software, que vai ser o software de gestão. Por aí a gente vai estar acompanhando como está o sistema de iluminação da cidade inteira. A empresa foi contratada por R$ 1.800.000 por ano para desenvolver os trabalhos. Já com a taxa de iluminação, a Prefeitura vai arrecadar R$ 800.000 por mês. Deixar do jeito que está cobrar e não ter, que é pior ainda, né? Entendeu? Eu acho que já que se eles for cobrar uma taxinha, eles que façam o serviço adequado. A Prefeitura conta com uma equipe para fiscalizar os serviços realizados pela empresa em todo o município. Mudando um pouquinho de assunto, o posto de atendimento ao trabalhador está com mudanças em vários pontos que podem fazer a diferença em tempos de crise. Com a carteira de trabalho em mãos, Sandra espera ansiosa por mais uma tentativa de conseguir um emprego e voltar ao mercado de trabalho. Ela foi demitida há pouco mais de um mês. Está muito difícil. Por quê? Pela questão da crise mesmo, então geralmente não tem vagas, né? Os empresários estão cortando gastos, então com isso sacrifica a gente que está precisando no momento. Mas ela não é a única. Mais de 300 pessoas procuram todos os dias o posto de atendimento ao trabalhador, com a mesma esperança. A média de vagas disponíveis é de cerca de 50 por dia e a meta é dobrar este número. Entre os serviços disponíveis estão alguns que já faziam parte do posto de atendimento ao trabalhador, mas há mais de dois anos estavam inativos. Além do serviço de destinação de vagas, hoje no Pátio de Rio Claro estão disponíveis orientações jurídicas, núcleo de apoio a menores no mercado de trabalho e também orientações curriculares. Para as próximas semanas está prevista a instalação do serviço de seguro-desemprego, atendimento online e também o posto móvel de assistência ao trabalhador. Você percebe que essas inovações estão trazendo o cidadão mais próximo do posto de atendimento ao trabalhador e dando um ganho para ele na hora dele arrumar o seu sonhado emprego. Para quem espera voltar ao mercado de trabalho, as oportunidades dão uma esperança a mais. Tem que ter esperança, é fé em Deus e bola para frente. Cidadão que paga imposto, ele tem que ter direito a serviço. A semana começa com oportunidades de emprego nas seguintes áreas. Administrador, caldeireiro, eletricista de manutenção, empregada doméstica, enfermeiro, faxineiro, operador de telemarketing ativo, técnico de enfermagem, técnico eletrônico e vendedor interno. Os interessados devem comparecer no posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro, que fica na Avenida 3, número 536 no centro. Os documentos necessários para o atendimento são RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo. Daqui a pouco as notícias do esporte e a visita de empresários estrangeiros a uma produção de uma empresa exportadora de mel aqui no Rio Claro. Já, já a gente volta.